Oi, gente! Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que foi a compra do nosso carro. O que a gente vai falar aqui não é uma regra geral que vai se adequar para todas as pessoas. O que nós vamos falar é baseado na nossa experiência em tudo o que aconteceu com a gente. Lembrando que nós adquirimos o motorhome, cujo nome é Bibi, em setembro de 2018, há sete a oito meses atrás. E, reforçando, nós somos leigos. Então, nós vamos passar para vocês uma visão de leigos. E nossa, uma visão nossa. Quando a gente comprou, a gente comprou através de um amigo. Na verdade, ele foi só a ponte para que a gente tivesse contado com as pessoas que estavam realmente vendendo. Essas pessoas fazem parte de uma empresa que a gente não vai citar aqui por motivos óbvios. Mas, quando a gente comprou esse carro, a gente não atentou para alguns detalhes importantes. E a gente hoje se considera, de certa forma, ingênuos. Porque a gente acreditou em tudo o que foi dito para a gente. E no entusiasmo, no afã de querer comprar, sabe? É um sonho de anos que a gente queria realizar. A gente não prestou atenção a um monte de detalhes que depois geraram uma série, estão gerando, inclusive, né? Isso. Uma série de consequências e despesas financeiras para a gente. Então, o que a gente quer aqui é dar dica de quando você for comprar o seu motorhome, o que você precisa prestar atenção. Eu só vou fazer um adendo. Nós não estamos acusando a empresa que a gente comprou de má fé, de forma nenhuma, tá? Na realidade, o dono desse veículo, ele não prestou a manutenção devida a ele e deu o que a gente chama de maquiada no carro para vender. A empresa que a gente comprou recebeu esse carro. O que a gente fica chateado é que a empresa poderia, né, ter prestado mais atenção aos detalhes. Então, por exemplo, quando a gente comprou esse carro, a gente comprou em Novo Hamburgo e a gente rodou 3.500 quilômetros com problemas, né? Embora fosse garantido para a gente que a gente poderia viajar com tranquilidade, o carro tinha uma série de problemas que culminou com uma pane geral na BR-324 à noite, que expôs nossa vida em risco. A gente, quando esse carro morreu por completo, ele morreu numa subida, não deu tempo de ir para o acostamento, eram 8 horas da noite. E aí, o que é que aconteceu? Ele teve que ser guinchado, no outro dia foi para a concessionária e aí tinha uma série de probleminhas que eles tiveram que resolver. Depois, a gente começou a prestar atenção e eu listei aqui algumas coisas que na hora da gente comprar, a gente não prestou atenção. Com respeito, só com relação a essa... Quando nós adquirimos e viemos de Novo Hamburgo para Salvador, 3.000 e tantos quilômetros, já na saída, o carro deu sinais e a gente não prestou atenção. Vocês observem isso aí. O carro, ele dá sinais. Antes de apagar de vez, ele dá sinais. E nós, leigos, não prestamos atenção nesses sinais. Então, uma coisa muito importante que a gente não... Por falta de conhecimento, por ignorância nossa mesmo, a gente não se atentou... E por ansiedade também, né? É, de comprar. Que foi a parte elétrica da casa. A parte que sustenta a casa de energia. Uma elétrica muito defasada. Completamente defasada. Completamente defasada. A gente viajava com esse carro, esquentava de um jeito que a gente ficava... A gente sentava no banco e sentia a quentura. Subiu o calor pelas pernas também, né? E a gente ficou... A gente ficava muito preocupado e a gente falava que a gente não tem a mínima condição de ir para a estrada com esse carro desse jeito porque ele corre o risco até de pegar fogo, né? Porque era muito quente. A gente tem um amigo que é engenheiro elétrico e ele falou, resolvam isso. Vocês não podem viajar com esse carro assim. Inclusive, esse amigo, ele deu... Ele mexeu em algumas coisas que melhorou um pouquinho para a gente viajar. Quando a gente trocou a parte elétrica, a gente viajou com um pouquinho mais de tranquilidade e segurança porque ele fez alguns ajustes... Alguns ajustes... Como é que a gente fala? Não é gambiarra, não. Paliativos, né? Alguns paliativos. Fez paliativos para a gente viajar com segurança. E aí, pronto. Começou por aí que a gente já teve um custo alto para trocar essa parte elétrica. Toda a parte elétrica do carro nós não fizemos. Nós trocamos, sim. Do motorhome, do carro, do veículo mecânico, não. Depois que a gente... Antes da gente fazer essa viagem, acho que com menos de 30 dias que a gente tinha comprado, a bateria estacionária pifou. Foi outra coisa. A gente não conhecia. A gente não sabia como era. A bateria já estava antiga. E, não sei se foi mau uso, ela pifou de vez. A empresa ressarcia o valor da bateria para a gente, tá? A empresa... A bateria tinha, parece que, 3 anos, né? É, acho que sim. Era 2015, se não me falha a maior hora. Tinha 3 anos, então... Parece que dura ao redor de 5, né? Normalmente. De 3 a 5, se for bem usada. Mas a gente não soube... Deveria ter testado bem a bateria, prestado mais atenção. E a bateria deu sinais que não estavam a porra. Deu vários sinais que a gente não presta atenção. E vou falar uma coisa para vocês. Isso foi problema de elétrica da casa, foi problema de motor no carro, vários problemas de motor que a gente teve, mas existem alguns pontos que são muito importantes e que, atualmente, estão preocupando a gente. Que... Vou contar o primeiro qual é. O ferrugem. Esse carro foi maquiado de uma forma, a gente comprou ele em setembro, em novembro já começou a aparecer... Começaram a aparecer vários pontos de ferrugem. O primeiro dele e que chamou a atenção da gente foi a porta do passageiro, que hoje a gente não abre. Por quê? Porque a parte da dobradiça inferior está completamente ferrujada, não aguentou o peso da porta. Ele cedeu cerca de um centímetro, mais ou menos. Então, a gente evita... Não é que não abre a porta. A porta abre, fecha, tudo bem. A gente evita para não... Como é que fala? Não aumentar o problema, né? Tem um vazamento, que a gente não sabe de onde é na frente, que quando chove... Dois. É um de cada lado. Que quando chove, alaga a cabeça. Para não ter briga, entra um pouquinho que escorre até pelos pedais, de embreagem, freio e tal. E o dela também, para não ter briga com os dois. O que acontece com esse vazamento é que a água se acumula embaixo do tapete e quando a gente suspendeu esse tapete, está puro ferrugem. A gente está vendo a hora de pisar e pá! O carro... O carro a riar. Então, esse ponto de ferrugem... Quem for comprar carro, preste muita atenção, olhe os detalhes, passe o dedo, veja como é que está essa pintura. E para ver... Então, você... E para ver se está entrando água pelos vidros, etc., não só pelo parabrisa, pelas janelas, joga bastante água. É. Faça o teste. Você está comprando um carro que não é barato. Tem que fazer esse teste. E nós... Não fizemos. Confiamos que estava tudo ok. Inclusive, uma coisa que a gente não presteu atenção, no teto. Prestem atenção no teto. O nosso teto já estava com umas manchas e a gente não se tocou com isso. Na primeira chuva que teve, alagou. A gente estava até com uma seguidora. Em Araraquara. Em Araraquara. Da minha mãe. E foi um alagamento geral nesse carro. Entrava água por todo que é lugar. Tudo bem que foi uma chuva... Forte. Forte, mas não. Não pode entrar água no carro. Mas hoje em dia, mesmo com chuva fraca, entra água pelas janelas, entra água pelo climatizador. Nada assim assustador. Mas é uma goteira que irrita a gente. Não é para acontecer. E que estraga, né? Estraga, obviamente. E aí, outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção quando forem comprar o carro. Olha, carro, motorhome embaixo, ele é modificado para colocar os tanques de água, tanque de água servida, essas coisas, todas as bombas, toda a instalação hidráulica. Preste atenção ao seu tanque de combustível. O nosso tanque de combustível estava instalado, está ainda. Está instalado no lugar dele. No lugar dele. Só que com as alterações, o cano de descarga ficou muito próximo. E ele esquentou tanto esse cano de descarga que derreteu o nosso tanque. Eu falo, eu não sei que mecânico, que engenheiro, sei lá, mecânico que faz uma coisa dessa. Ele colocou o cano de descarga a um centímetro do tanque de combustível. E o tanque de combustível é um tipo de plástico resistente, mas é um plástico. O que aconteceu? Um belo dia que eles viram pingando e falaram, isso é combustível que está pingando. Aí a gente não viu que era o... Que era a descarga. A gente não reparou que a descarga estava perto do... Fomos direto para a Iveco para verificar esse tanque, porque estava assim. Chega lá quando ele tira o tanque todo derretido. Todo não. A parte que estava encostada. Praticamente encostada no... Eu vou até colocar a foto aqui desse tanque derretido para vocês verem. É. E aí, o que é que acontece? Isso tem que ser observado também. Talvez os outros carros seja... Talvez seja mais difícil verificar isso aí, porque o Iveco, até esse ano, 98, 99, 2000, eu não sei que engenheiro que teve a ideia de colocar o tanque naquela posição, que ele fica até a certo ponto desprotegido. A gente até colocou uma... Uma proteção embaixo. Uma proteçãozinha nele. E aí, vamos falar de manutenção. Manutenção normal de carro. Não é pintura, não é goteira, é aquela... Peraí, falando dos pontos de ferrugem, né? Que apareceu o primeiro, que a gente reparou na porta, agora está aparecendo em cima, no friso de cima, vários pontos. Na porta traseira. Foi uma pintura muito mal feita que o dono anterior fez, não. Ou a empresa que nos vendeu, não. O dono anterior fez uma maquiagem nesse carro. Nossa escada está completamente enferrujada. Eu até falo assim, isso aqui foi um pintor de parede, não foi um pintor de automóvel que fez. Mas a gente, no afã de ter o nosso motorhome, a gente não reparou bem nisso. Repare bem na pintura, se ela foi bem feita. Passe o dedo para ver se ela... Rir, passa um pouquinho para ver se ela não sai. Principalmente nos frisos. Ali que você vai ver se foi maquiado ou não, se tem ferrugem ou não. Bem, e aí vamos para a manutenção normal de carro, que todo carro tem que fazer. Depois de tantos problemas e tantos panes e tantas vezes no pré-Iveco, e a gente já não aguentava mais gastar dinheiro, a gente falou, vamos ter que trocar todos os filtros e óleos. Gente, vocês levem um mecânico ou peçam ou acompanhem o trabalho do carro que vocês vão comprar, porque o óleo do nosso carro era lama. O óleo do chassi e o... O óleo do chassi, desculpa. O óleo do diferencial e o óleo da caixa de câmbio. Lama. Lama, era uma lama, não era óleo. O mecânico que veio aqui falou, rapaz, é impossível determinar quantos milhões de quilômetros deve ter esse óleo, porque acho que nunca foi trocado. E aí, sempre que vocês... E uma coisa que a gente vai... Só interrompendo, só um minutinho. Toda hora também interrompe. Essa é uma parte que não tem como você ver. Então você vai exigir da quem está ali vendendo o carro, ó, ah, mas eu troquei tem um mês. Não interessa. Nós vamos lá trocar tudo de novo, porque eu quero ver que está tudo ok. e não estou desconfiando em você. Não é questão de desconfiança, é uma questão de coisa certa. Verifique e mande trocar todos os filtros, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de ar condicionado, etc. Troque, mas você vá lá conferir se realmente foi feito. E acompanhe. Se você vai trocar uma correia, você fique lá colado com o mecânico verificando se ele trocou a correia e botou a correia nova. Depois nós vamos contar um. Nós vamos contar agora, porque a gente trocou a correia dentada. Esse não tem nada a ver com o carro. Com o carro em si. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. A gente resolveu trocar por segurança nossa e a gente não ficou acompanhando. E o que é que aconteceu? O carro ficou fora do ponto? Isso é de menos. A correia, ele mostrou a caixa e me deu as duas polias novas. Ele colocou uma polia, a outra disse que não tinha condições de colocar e me deu uma correia. Falou, essa aqui que eu treinei do carro. Mas eu não vi a que ele colocou, a nova que ele colocou. Não foi colocada uma nova. A gente depois, em outro mecânico de confiança nossa, que graças a Deus a gente descobriu, porque Deus protege muita gente, colocou um mecânico. E está baiano a Sergipe, a terra dos caminhoneiros. Colocou esse mecânico, o Ito, na nossa vida e aí foi que a gente começou a sentir mais confiança em realmente ficar na estrada. E ele mostrou a correia. Essa aqui é a correia nova? Olha, me desculpe, eu já troquei correia com mais de 90 mil quilômetros e melhor estado que essa. Essa aqui tem 300 quilômetros e o carro totalmente fora do ponto. E para finalizar essa parte de problemas de carro, a gente quer falar, quando você for comprar seu carro, você dê um jeito de conferir se o número do chassi e o número do motor do seu carro é exatamente o que consta no documento. porque o que aconteceu? Quando a gente foi transferir o carro para o nosso nome, que a gente chegou lá na vistoria, o número do motor era diferente do número que estava no documento. E... Por sorte, interrompendo mais uma vez, fica bravo, por sorte, a vistoria estava sendo feita numa empresa terceirizada. Numa empresa terceirizada. Porque se fosse feita no Detran, a gente ia ficar com o carro preso, passar a vergonha de ter o carro preso e lá, sabe lá até quanto tempo, pelo tempo necessário para ir para... Era de Curitiba, aquele trânsito de tudo lá que levou quanto? Mais de 15 dias para resolver isso, né? E o custo? Fora o custo, a gente pagou 270 reais para poder fazer o carimbo, não, como é o decalque. O decalque. Tivemos que levar na Iveco. Tivemos que levar na Iveco porque a gente não tinha acesso para fazer esse decalque direito. E teve mecânico que não... Gastamos quase 100 reais de Sedex para poder enviar essa documentação para lá. E resumindo, no final da história, hoje, a gente está em maio de 2019, hoje, a gente já teve uma despesa de quase 20 mil reais com esse carro, onde desses 20 mil, vamos considerar que 15 mil foi por ingenuidade nossa. Isso, exatamente. A gente poderia não ter gasto esses 15 mil se a gente tivesse prestado atenção a uma série de coisas. E vai ter que gastar mais, né? Porque quando eliminar esses pontos de ferrugem, a gente vai ter que gastar mais. A porta e tudo. Então, o que a gente quer com esse vídeo aqui é fazer uma alerta, porque às vezes a gente coloca o sonho na frente de tudo, né? A ansiedade deixa a gente cego. A gente não... A gente não presta atenção a detalhes que são importantes lá na frente. E depois a Inês é morta, né? Estamos com o carro. Tem que consertar. Como é que a gente vai fazer? Hoje a gente já está viajando, a gente já está na estrada, a gente está gostando, mas a gente tem muita contrariedade com o carro, com o quebra-quebra, com... Ele tinha uma chave geral... Escondida, né? Escondida, que era para a segurança e, na verdade, isso era... Terminou sendo insegurança. insegurança. Podia até ter pegado fogo, cara. O mecânico descobriu por acaso, porque eram dispositivos que não tinham a capacidade necessária para ficar com o carro ligando, esquentavam. Um dia a gente botou a mão embaixo. Parece que o fio era mais fino ou não tinha, sei lá, a pecinha tinha que ser a amperagem maior, uma coisa assim. Até hoje isso dá problema para a gente, porque a gente arrancou tudo, mandou trocar tudo, só que na hora que fizeram um negócio lá no fio, não fez uma emenda direito e esses dias a gente viajando a gente teve outra pane elétrica na estrada por causa disso. São coisas que acontecem, né? Mas isso aí faz parte realmente de... Às vezes até de coisa mal feita que nem foi por intenção da pessoa que fez, na pressa enrolou e depois soltou. Então é isso, esse vídeo já está muito longo. O que a gente quis fazer esse vídeo é deixar uma alerta para vocês. Prestem muita atenção a todos os detalhes. Exija, então, recapitulando, exija a troca dos olhos, certo? E dos filtros na sua presença. O olhar, como que é? O olhar clínico na lataria para ver se não tem pontos de ferrugem. Olhe o carro por baixo, veja onde é que... O seu escapamento, como que é o cano de descarga, não está passando por uma região perigosa. Ah, os vazamentos, porque desde que a gente comprou que esse carro já vazava. Aí disseram que tinham consertado, que ia resolver, que era um resíduo, não resolveu. Água potável, o tanque de água potável tem um... Fica pingando. Não é uma coisa que deixa a gente sem água, mas não deixa de ser um desperdício. E uma coisa que irrita. É. Outra coisa que eu ia falar, não esqueçam sempre de jogar bastante água nas janelas para ver se não tem nenhum tipo de infiltração. Jogue água em cima, faz uma coisa que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então é isso. Então é isso, gente. Espero que sirva de alerta para vocês, para a gente estar servindo como experiência e lição. No próximo motorhome que a gente for comprar, a gente vai prestar atenção a tudo isso. A gente vai ser aquele cliente mais chato da face da pele. Tem que ser mesmo. Tem o dinheiro que está em jogo. Não é verdade? É o dinheiro nosso que está em jogo, que a gente tem que ser. A gente às vezes é bobo. É. A gente é bobo. E só para terminar, o carro em si não tem nada a ver, coitado. Se ele não teve a manutenção que ele deveria ter. E a gente não criou a maior confusão com isso após a compra do carro porque nós somos pessoas do bem e a gente evita ao máximo a contrariedade, mas na primeira vez que esse carro deu um problema sério é que eles queriam voltar para devolver o carro e eu que convenci ele a ficar. Então a gente convenceu, a gente está pagando, a gente ficou com o carro, a gente está pagando pela nossa inocência, pagando caro um dinheiro que a gente não tem. A gente pagou tudo nos cartões de crédito até hoje a gente está se virando para pagar tudo. e se você não está inscrito e se você não está inscrito no canal, se inscreve, clica aí, ativa o sininho de notificação para você receber todos os nossos e-mails e clica em curtir. Compartilhe com seus amigos porque eles podem ter vontade de comprar um motorhome e assim eles vão ficar sabendo o que é que eles precisam olhar no carro antes de comprar. E o que é legal desse vídeo é que nós não somos técnicos, não somos mecânicos, então a impressão nossa não tem nada daquela, como é que fala, temos técnicos que a gente fala, não, é coisa simples que tem condição de a gente ver. Nós somos usuários. Isso aí. Estamos viajando pelo Brasil, estamos adorando, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem conhecido lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas, impressionantes e é isso. Acompanhe a gente também lá no Instagram no Viver Sem Roteiro. Tchau, gente. Até breve. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.